100 assassinatos no ano passado, dentro e fora de presídios, em 13 estados brasileiros, foram ordenados pela cúpula da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. As informações são da Operação Echelon. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso à denúncia do GAECO, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo. Segundo a reportagem, interceptações telefônicas e cartas apreendidas mostram que, além dos assassinatos, também foram ordenados ataques contra policiais e agentes prisionais em cinco estados. Tudo planejado a partir da Penitenciária 2 de presidente Venceslau, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia, depois da prisão de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, em dezembro de 2016, uma cúpula interina passou a mandar no dia a dia da facção. E os integrantes dessa cúpula são os principais acusados na denúncia. São eles, Cláudio Bárbara da Silva, Célio Marcelo da Silva, José de Arimatea, Cristiano Dias, Reginaldo do Nascimento, Almir Rodrigues e Rogério Araújo. Ao todo, 75 pessoas foram denunciadas por associação criminosa e são investigadas na operação, que foi deflagrada no mês passado pelo Ministério Público e os setores de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e da Polícia Civil. A investigação contou com cartas escritas por detentos da Penitenciária de presidente Venceslau, que tinham sido jogadas pelos presos no esgoto, mas que foram recuperadas em redes montadas por agentes. A estimativa é que a facção tem hoje 20 mil e 400 integrantes, 10 mil só em São Paulo. Segundo a investigação, o PCC também mantém um RH do crime. Os responsáveis pelo setor cuidam de registros de integrantes da facção, atualizados com dados como a matrícula no sistema prisional e quem foi o padrinho, ou seja, quem apresentou o criminoso para o PCC. Os líderes também estariam cobrando mais esforço para a expansão das atividades em unidades femininas. Em outra mensagem, um integrante da cúpula pede o envio de pessoas para um curso de explosivos para a confecção de bombas que seriam usadas em futuros atentados. Os bandidos deveriam estar prontos para quando o comando desce a ordem para agir. Pois?